Fala galera, aperfeiçoamento de Hades no nosso Yoga Divino, segundo o boss que está liberado aqui pra gente, o nosso Shiryu Divino Bora passar dele sem nenhuma dificuldade, aqui a comp ideal pessoal Tô indo aqui na linha de frente com o Aldebaran e o Yoga Divino na linha de frente E atrás o Shun de Virgem, Saga Maligno e o nosso Kazad Linares Esse é o quinteto pra passar aqui sem problema nenhum Pessoal, lembrando que nós já temos review do Yoga no canal, então se você tá interessado em saber como é que funciona Clica lá e não perde, e assim que for liberando mais boss, vamos trazer aqui pra você Ele é um personagem que tá bem interessante, o personagem que tá congelando todo mundo Tá causando dano em personagens congelados Então tem interação muito boa com o seu mestre, com as suas versões E até mesmo com o Isaac de Kraken E é isso aí galera, valeu!